Oi gente, tô aqui na casa da Evelyn E ó o baby dela tá aqui já pulando Como é seu nome? Lucas Ó o Lucas, tá ali E eu vou fazer um tour, gente, pela penteadeira da Evelyn Eu sempre quis fazer isso, gente Só que assim, ela ainda não terminou Vocês tão vendo que não tem as luzes ainda Ela ainda vai colocar E tipo, eu cheguei aqui pra invadir mesmo a penteadeira dela, sabe? Então ó, essa aqui é a visão de cima Olha, tem o travesseirinho ali e tudo E eu vou mostrar pra vocês o que a Evelyn tem aqui Tem nesse organizador de batons Aqui tem uma softbox dela, as coisas Pailos Os mates Tem pincel Arrasou Tem batom da Payot Esse aqui eu amo da Vult Ele é lindo Ele é um vermelhinho bem bonito Tem mais batom líquido mate aqui Que é a sensação do momento, né? Aí tem um copo do YouTube E o travesseirinho E aqui tem pincéis Pincéis da Evelyn Uma torre E um espelhinho Agora vamos ver o que a dona Evelyn tem na gaveta, né gente? Abri essa primeira gaveta aqui Ela tem acessórios Diversos acessórios Brinco, piceira Esponjinha Eu tenho que comprar umas dessas também Esponjinha Essas aqui também são muito boas Pra aplicar base Ela tem também, ó Sombras da Fenza Esses tios da Fenza são maravilhosos É muito bom Tem esse aqui também Tem várias paletinhas aqui também, ó Paletinhas de blush, ó Essa daqui é da Jasmine A Jasmine é mara Adoro a Jasmine Tem essa daqui Da Ruby Rose Tem essa outra aqui, ó Da Ruby Rose Também de sombras Enfim Ela guarda as paletinhas e Acessórios aqui nessa gaveta Deixa eu ver essa daqui Bagunça de cabelo, né? Que mulher sempre tem que ter Mais baguncinhas aqui, ó Tem muitas e muitas amostras de Produtos, né? Que ela recebe na Beauty Fair De loja e tal Ai meu Deus É E vamos pra gaveta do meio Que é a mais Linda E grande E tem um, dois, três, quatro, cinco Seis compartimentos Então aqui ela guarda Coisa de pele Então tem coisas da Avon aqui Eu tenho Esse De Maquilã de Bifás Que é muito bom Eu tenho ele também Tem esse liquidador de pincéis da Dylos Que é mara Já usei Tem esse negocinho aqui da Catarina em Rio Tem alguns pincéis Gente, esse pincel aqui Da Maquilã Ele é mara Adoro Tem esse aqui também de pó Da Maquilã Muito bom Então tem Vários pincelzinhos aqui Que ele guarda Abaado, né gente Os pincéis Aí aqui, gente Tem os cílios da Kiss Tem colinha Tem essa cola nova aqui Da Kiss Que ela é muito boa É a adesivo Aloe Que ela é a base de Aloe Vera Muito boa Aí tem algumas paletinhas Aqui, ó Tem a Naked Essa aqui é a Naked 2 Ó, a Naked 2 Da Urban Decay Deixa eu ver Deixa eu colocar Deixa eu organizar, né gente Se não me mata Tem essa daqui também Ó, da Kiss A Smoke Sex Da Kiss Ney Que eu recebi também Lá na Beauty Fair Tem essa daqui Ó, da Vivay As sombras da Vivay Também, gente É mara Tem da Vult Tem, enfim Tem várias aqui Tá Várias paletinhas aqui Acho que é as que ela mais usa Né, ela deixa em cima Aí aqui tem máscara de cílios Ó, tem Dylos Tem Vult Essas aqui Eu ainda quero testar E tem esses aqui Tem várias Tem da Maybelline Tem da Da Belle Angel Tem da Vult Aí nesse de cá Ela tem esse clau que eu amei Esse clau da Columbia Eu vou querer comprar um também Ó Tem vários lápis Diversos De óleo de boca Tem esse aqui Do Duda Molinos Mary Kay Tem da Dylos Vários Aí essa aqui Tem pó Ó Pó compacto Esse glow aqui Da Ruby Kiss É muito lindo, gente Ele é muito lindo Esse glow da Ruby Se você achar Pode comprar Porque é babado Tem blush da Vult Tem Tem kit de sobrancelhas Da Dylos Pó Esse pó da Vult Eu amo Não vivo sem Tem o bronzer também Da Vult Mara Tem esse blush Gente, esse blush aqui da Vult Ele é mara Tanto pra aplicar como blush Quanto pra aplicar como Sombra Tem esse grandão aqui Que é um bronzer também Enfim A gaveta dela do meio É assim, ó Tem o vidro Ai, um dia eu quero ter uma penteadeira dessa, gente Essa gaveta de cá Deixa eu ver o que tem Aqui tem corretivos, ó Então tem da Vult Tem Mary Kay Natura Tem as color trends da Avon Que é boa também Tem esse outro da Markay Então tem vários corretivos aqui Esse corretivo da Natura Ele é iluminador Ele é muito bom Eu tenho ele lá também Ele é muito bom Da Natura Una E tem esse aqui Que é da Mary Kay Também Tem vários da Mary Kay, ó Aqui tem uns primers E umas bases Esse aqui é o Magix Da Avon Tem base da Mary Kay Tem base da Natura Tem a Vult Matte Que é maravilhosa Tem a base do Gatete da Colos Da Ilos Mary Kay Mate também da Vult Aqui tem alguns batons Então tem Make B Tem Mary Kay Tem Jasmine Tem vários batonzinhos aqui Que são muito bons Muito úteis Tem da Jekiti Babado Aqui tem um gloss Tem outros batons Aqui também Tem esses batons Tipo o Cajal da Mary Kay Tem outro gloss aqui Da Não sei que marca é essa Ah, do Max Love Batom Matte Quer dizer Aí aqui tem sombras unitárias Tem Vult Tem pigmento da Vult Dourado Não, do Damolinos Tem pigmento também Aqui, ó Do Damolinos Esse é lindo, gente Muito bonito Essa sombra da Vult Essa sombra da Vult é linda Eu fiz um tutorial com Ellen Gabby no canal pra vocês Tem glitter Tem glitter da Elk Tem de outras marcas também Aqui tem delineadores, ó Delineador da Belle Angel Tem delineador em gel da Jasmine Que tá fechado ainda aqui Tem da Mary Kay Esse aqui acho que é da Bata Olha o da Mary Kay Tem da Toque de Natureza A gente tem vários Aqui tem mais pós Tem pó da Jasmine Tem da Avon Tem da Vult Aqui tem bases da Vult E essa daqui é da Elk Tem esse aqui Tem esse aqui É uma base no bastão Da, vamos ver Luizance E as bases da Vult As novas Aqui tem mais pó também da Vult Tem várias coisas que a Evely maquia, né Então tem vários pós aqui da Vult Então essa gaveta tem isso, meu povo Vamos ver nessa aqui de baixo Ixi, essa aqui de baixo tem mais paleta Tem paleta da Katarina em Rio Que depois eu vou abrir e quero ver Tem paleta da Vivay Makeup da Vivay Ó Tem da Vult Tem da Franza Enfim, tem várias E aqui tem acho que Esquase, assim, sabe Também espelhinho da Marquei e tal Tem mais coisinhas da Avon aqui Então aqui nessa gaveta tem paletas E aqui tem esmalte, né Como toda boa mulher não pode faltar Então tem esmalte da Vult Tem esmalte da Impala Tem de tudo por outro canto Tem esse aqui da Estúdio 35 Tem isso aqui que eu não sei o que é Desse coloração Tem minhas postiças Tem band-aid Tem esmalte da Bia aqui, ó Tem tudo aqui Então, gente, ó Aqui, ó Penteadeira da Evelyn Fica assim, tá? Bem arrumadinha Ali tem outro móvel também Tem umas fotos, tá? Alguns negócios dela ali E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Do tour rapidinho que eu fiz na penteadeira da Evelyn Se você gostou Dá um clique aí pra mim Não deixe de me seguir nas redes sociais ArrobaGlaudoArte1 Aquele beijo especial Até o próximo vídeo Tchau! Muah! Tchau! Tchau! Tchau!